Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, Tropa, eu vim aqui na militar base pra fazer cartão, galera. Tinha um cara aqui que veio fazer o Avenger, ó. Ele tá com a tira aqui, Tropa. Olha ele lá, ó. Ó, tá tomando tiro, tá tomando tiro. Ai, eu mato ele, galera. Tá de famas, tá de famas. Toma liberado, ele morreu, bota. Tira esse peito, Alphabend. Caramba, Tropa, tomara que ele não usa o reviver. Ah, morreu pra Avenger, puta merda. Ferrou, galera, ferrou. Vai encher de gente aqui agora, agora lascou. Finalmente uma famas, galera. Finalmente uma famas. Ele veio fazer cartão ainda, o cartão roxo. Opa, peitoral de ferro. Caraca, galera, o jogo começou a melhorar. Já vou aproveitar e já vou fazer logo o que a Avenger aqui agora, Tropa. Ah, meu, ó, chassi. Famas e peitoral de ferro. Começou a melhorar as coisas, Tropa. Apesar que o servidor tá com 39 horas já, né, galera. Até agora não achei famas. Ó, liberar dano. Deixa eu acelerar daqui, Tropa. Achei que ele não ia parar ali não, mas já parou. Tem que tomar cuidado com esse bug aqui, desse jogo que fica bugando toda hora, você acaba morrendo, né. Bugar renderização aqui, ó. Lembra que esse aqui eu acho que chama bugar pixel, né. Mas dá só na testa dele, ó. Opa. Tome, tome. Tome cuidado, galera. Dá pra fazer ele rapidinho, Tropa, ó. Se ele não correr dali, eu já vou matar ele aqui agora. Rapidinho. Sempre cuidar reforço, né, galera. Ai, caramba. Eu saio do lugar, não é possível. Ó, agora dá pra matar de novo. Bugou em mim de novo. Essas famas aqui é muito boas, galera. Pra quem usa giroscópio igual eu, você vai segurar o recorre dela muito fácil, Tropa. Só se você ficar atirando direitão, né, Droga, galera. Daí ela começa a subir a mira. Mas se você atirar de pouquinho em pouquinho, dá pra você segurar o recorre dela tranquilamente. E aí, cara, eu vou ter que sair daqui, Tropa. Se eu ficar ali, ele vai acabar me matando. Ele ficou reto comigo. E esse Avenger, parece que ele vai seguindo a gente, né, Tropa? É estranho. Vai, acelera, acelera, acelera. E pronto, beleza. Cadê? Vamos ver se não tem ninguém no report. Bom, até agora não, galera. Acho que vai dar tempo de fazer de boa antes de chegar alguém, né. Vamos lá, vamos tentar matar ele de novo. Espero que venha uma bazuca, galera. Alguma coisa, né. Uma C4, uma dinamite. Dinamite também até agora eu não achei, galera. A 3-1 também já começou a aparecer fã lá, mas eu não consigo comprar, Tropa. Toda vez que eu vou lá comprar, tá cheio de gente lá esperando. E os caras pegam e compram tudo da loja só pra não deixar os outros comprar. Não reclamo também, né, porque eu também já faço isso. Opa. Eita, nós. Acelera. Ah, agora que tá bem pertinho. Agora eu consigo terminar de fazer ele. Só encher a vida aqui rapidinho. Até agora ninguém no report, beleza. Até agora tá de boa. Agora que eu consigo terminar de fazer ele, galera. Vai ser de boa aqui. Vou pegar uma mão aqui pro lado. Ih, ó, pegou, beleza. Ó, deu retinho, galera. Prontinho. Agora que eu faço... Ih, caramba. Eita. Não, pera aí. Agora que eu consigo fazer, Tropa. Agora que tá de boa. Pronto. Vou nem terminar de encher a vida. Ah, acabou a bandaia também. Nem tem como encher a vida mais. Morre, morre, morre. Meu Deus do céu. Ah, não. Apareceu o cara no report, Tropa. Meu Deus, vai dar... Tem que dar tempo, tem que dar tempo. Não é possível. Eu vou arriscar, galera. Eu vou arriscar. Não é possível que o jogo não tá do meu lado. Pelo menos uma vez na vida. Vai, vai, rápido. Vai, vai, vai. Morre logo, morre logo. Morre, 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 morre. Meu Deus do céu. Eu vou gastar toda a munição. O Avenger não vai morrer, meu Deus do céu. Morre, morre. Eu estou infeliz. Ah, a vida tá vermelha. Mas mesmo assim já era pra ter morrido. Nossa senhora, não tem bandagem, galera. Se o cara aparecer, o cara vai me matar igual bosta. Atirar nos pés dele, será que dá? Não dá, Tropa. Poxa vida, tá vermelhinha já, galera. Falta só um pouquinho do meu Deus do céu. Mais um tiro, eu morro. Não tem bandagem, não tem seringa, não tem nada. Morre, vai, morre. Morreu, morreu. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Não morreu, não. Meu Deus do céu, galera. Eu estou lascado. Aí, morreu, finalmente. Porém, que o cara tá no repórter tinha um tempo já, né, Tropa? Ele deve estar aqui já, o cara. Aqui, ó. Ah, mas não, não, não. Filha da mãe. Olha, ele tá invisível indo por cima. O cara tava do meu lado, eu não tava vendo. É muito desgramado. Ô, vontade de ter um reviver numa hora dessa, viu? Não, galera. Infelizmente, né, fazer o quê? É a vida, né, Tropa? Eu achei que o jogo ia estar do meu lado dessa vez, mas... Eu acho que ele me deu uma fama só pra me dar um gostinho. Ah, aqui uma fama, ó. Você pensa que você vai ficar com a fama. Vai, pega essa fama daqui. Já, já eu mando outro carinha pra vir aqui pra te matar. Enfim, né, galera? Fazer o quê? Acabou a bandagem. Não tinha seringa, não tinha... Não tinha nada pra gente ir a vida, né? Fazer o quê? A vidinha vermelha. O Avenge me atirando ainda por cima. Bugado. Essa é a vida. Aí, galera. Deixei o meu carro lá em frente à militar, né, galera? Militar base, onde eu fui lá fazer o Avenge. Quando eu voltei, eu caí ainda por cima, além de me pegar todo o loot, ainda quebrou a roda do meu carro, né? Mas fazer o quê? Eu acho que essa aqui vai ser a última sala roxa que eu vou fazer, galera. Tô pra desistir. Ó, perneira de ferro. Olha aí, sala roxa com pente de arma. Quem que vai usar pente de arma, meu Deus do céu? Não, galera. Não, não, não. Eu não acho que eu vou desistir, galera. Eu vou sair do servidor. Não dá, Tropa. Não dá. Já vai cair a medalha. Eu ainda tô aqui. Não tem lógica. Eu vou fazer mais, mais sala, galera. Vou ver o que eu vou fazer aqui agora. Eu tenho que achar alguma coisa pra fazer, Tropa. Eu vou andar com o meu carro desse jeito, assim, ó. Vou levar ele lá pra base. Vou tentar... Eu vou até abandonar ele. Galera, acabei abandonando o meu carro por aí. Não vou nem levar ele pra base mais, não. Depois eu acho ele em algum lugar por aí. Então eu restauro ele, né? E levo pra base de volta. Mas eu abandonei ele, Tropa. Vou vir aqui pegar de novo o outro cartão roxo. Tentar, né, galera? Vamos lá. E aqueles... Os caras de GR que eu falei pra vocês. Tem um deles, o Haki. Ele fica aqui dentro da sala, Tropa. E é a segunda vez que eu pego ele dentro da sala aqui, ó. Agora ele não tá aqui, não. Ô, gordão, eu não sou pastel, não, meu filho. Eu sei que você tá com fome. Aqui vira pra direita. Sempre pra direita. Se eu não me engano aqui, se eu já... Já sei direitinho, é duas vezes pra direita que você vira. Aí depois tem outra entrada pra direita, você não vira ela. Você passa direto. Então é duas pra direita e uma reta. Aí depois a última pra esquerda, né? Aí é onde você vai dar direto no gerador. Aí você volta e vai pra sala. Aí eu tenho uma entrada, uma subida, né? Você passa direto, ó. Sempre reto. Aí você vai ter uma entrada pra direita, você não entra nela. Não, é aqui, ó. Mas é da esquerda, né? Na verdade, você não entra nela, você passa direto. Ai, Buti, sai, sai. Que é meu Deus. O problema é que agora tem um batismo de andar, né? Aqui, ó. A sala, se eu não me engano, fica aqui. Não, é aqui, ó. Beleza, galera. Conseguimos. Tomara que esteja o cartãozinho. Ah, mudou, galera. Agora aqui é a sala roxa. Ai, caramba. Bom, galera, agora é a esperança. Se não vir nada bom, não tenho o que fazer não, tropa. Vou deixar minha conta aqui dentro. Não vou nem sair daqui. Não sei o que venha alguma coisa boa. Daí eu saio. Senão eu vou ficar aqui mesmo. Olha, outro cartucho de arma. O que eu vou fazer com isso, meu Deus do céu? Já vai cair a medalha. Nem famas eu tenho, galera. Não consigo achar uma fama, sabe? Quer saber de uma coisa? Vou dar liberação aqui, tropa. Dane-se. Ah, desisto. Ah, eu dei liberação. Nasci até no local aleatório aqui. Vou nascer na base de novo. Vou sair do servidor, galera. Não vou nem deixar luz pra ninguém. Ei, servidor aqui, galera. Vai tomar banho. Desisto. Porcaria, servidor. Só me fez perder tempo. Vai cair a medalha já, galera. Falta uma hora pra cair a medalha. E eu tô aqui ainda com um SMG, tropa. Isso é... Não. Vou passar as coordenadas pros caras aqui, ó. Na rodada. Quem vir, vem. Se não quiser vir, que se dane também. Vai se lascar. Não vou doar base pra ninguém. Desisto. Passar as coordenadas aqui pra eles. Quem acreditar aí, vem e vai pegar o luxo, né, tropa? Tem, se não me engano, 12k de pólvora aqui. Quem vir, vai pegar muito luxo de raid, né? Vou falar aqui, ó. Lute no chão. Pronto. Acabou. Aí eles ficam mandando mensagem no privado. Dou a cama. Dou a cama. Dou a cama. Se dane. Ah, tchau. Obrigado. Ah, o impacto dessa bola. Sem falar do luxo das forjas ainda. Ah, quebrei até o arrastador aqui, ó. Ó, o arrastador dos cantos. Acho que não vou quebrar nada, galera. Vou só quebrar aqui, ó, pra pegar tudo que se pegar, né? Vou quebrar os gabeixos de fora também. Aí, em volta, viu? Toda, em volta deles aqui, galera. E todos eles tem arrastadores de 762 e com 1k de munição, viu? Todos eles. Nós estamos mandando convite pra doar a cama. Eu não vou doar a cama aqui mesmo. Vocês que se laçam. Vocês que se matem aqui pra pegar esse loot. Tô, nem aí. Deixa eu usar... Quem chegar primeiro aqui e colocar o arrastador tá de boa, né? Daí o arrastador mata uns outros. E cada arrastador desse tem 1k de munição, né, galera? Então o cara vai pegar muito loot aqui. Ah, quebrei o gabinete. Ah, deixa pra lá agora também. Deixa o resto aí. Não vou nem o impar, não. Desisto. Mas aí, galera. Esse é o vídeo. Vai ficar um por aqui. Desisto o descedor. Eu vou até colocar o carro no chão aqui, ó. De raiva. Colocar a senha 000. Se pegar, pegou. Ah, tem o impar o gabinete de volta aqui também. O braço aqui, porque se não vai pegar o arrastador lá, galera, daí os caras não conseguem colocar o gabinete deles, né? Quem chegar primeiro ganha. Até agora não chegou ninguém, ó. Os caras lá veem não acreditam, né, tropa? Pensam que é mentira. Até aqui tem um gabinete de madeira que eu deixei desde o começo do servidor, ó. Não, velho. Desisto o servidor aqui, tropa. Vocês viram aí quem assistiu os vídeos anteriores aí? Desisto, tropa. Vai cair a medalha já, ó. Tá com 30 horas. Falta duas horas pra cair a medalha. E eu tô de SMG, tropa. Isso aí é coisa de boost, tá? Com SMG no final do servidor já. Desisto. Não, não, não. Esquece. Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Amanhã vamos começar o novo servidor. Valeu e fui! Platinum!